Fala Negada, eu sou o Lusca, seja bem-vindo para mais um vídeo Negada Hoje eu tô aqui começando uma série nova Minecraft Aventureira E é isso, véi, é... O que aconteceu aí com o que você tá com o outro display? Bom, eu acabei gravando, né, tava gravando E... eu usei o Wokan pela primeira vez hoje, né E... Cara... Como que eu posso explicar? Eu esqueci de desabilitar o atalho Da F3 E aí... Eu fui deixando muita coisa, véi E ficou muito ruim Desentender Aí... O que acontece? Eu resolvi gravar do zero E eu já... Enquanto eu vou me matando aqui Eu mostro que não tem como usar comandos Eu já pedi tudo aqui na marra mesmo Ó, spawn não tem Gamer não, nem não Gamer não Gamer... 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 É só esse daqui Beleza? Então eu já vou me matar aqui pra vocês verem Onde que eu vou nascer, véi vou nascer aqui eu tava até pensando em trancar dificuldade acho que vou fazer isso mesmo depois enfim já que o meu espão tá aqui eu vou tentar pegar alguma coisa não beleza não queria achar o burro do pau enfim não tem nenhum modo aqui enquanto eu faço isso eu tô procurando pra ver se não tem modo aqui ai que cacete é tem modo eu fui dar uma olhada por aqui pra ver se tem alguma ovelha pra ver se tem algum lugar aqui pra explorar não vou morar aqui eita não e você não tá bom dá uma olhada por aqui tomara que eu não esteja de dia por favor eu não quero mais acho que a espécie do nada ó sei... um vc no vc vc Meu Deus! Vamos aí Morre, morre, morre Tinha dois aí, que sapo Vem cá Puta, você não, né? Espalhe não, graça Eita, corre Tava ficando sem espaço É, eu acho que vou ficar aqui perambu Não, não Ai, puta Merda Puta Mano, tá cheio de Creeper, véi Ah, não, vou ficar em primeira arma Mas não, não vou não Toma, toma, toma Toma, toma, toma Desgraçado Toma, toma Toma Toma, toma, toma Toma, toma 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 ai tá, vai ficar de manhã pode boa o joker ali vem o joker não oi bebê oi bebê o pôr do som ele é tão lindo quanto mares e geus boa agora antes de a gente começar a jogar mesmo eu queria ver o que tem pra lá se é uma via se não é nada não é nada enfim vamos pegar nossas coisas am 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 beleza bora da ara vale ele vamos ver eita ajuda o seu like para os amigos como eu sempre falo os primeiros olha carvão primeiros episódios sempre não se enche meu deus vai vai desculpa galinha eu não queria fazer isso perdão am eu achei ferro ali mas tem carvão pelo carvão foi meu beleza beleza bebeleza montei a carvão bom agora a gente não pode morrer de qualquer jeito a gente tem que viver viver e sobreviver eu tô no optifine então se eu fizer isso aqui ó já basta pra nós já basta pra nós isso não precisa ser não vai vai ó let's go pegar ferro e necessario vejo o livro de receitas cara esse ferro bruto ele é muito estranho aah ó ó ripces v quantos caríde låuz eu devo tá funcionando não a defesa então um problema gráficos Sim, agora tá funcionando Tá quer ver? Viu? Pronto, agora sim Dá uma lagadinha Dá Mas, já vi Altura Panissi Ih, que, Panissi.. Meu Deus tu tá ruim Tá Achei Onde é que é que você trabalhou muito? Desculpa Mas eu preciso dessa Ah papai Ah agora sim Tivemos muita sorte Boa Agora a gente pega a coragem de tempo Coloca aqui A gente pega de pinheiro Papapá Pronto Temos uma cama Isso aqui vai ser o mais importante Para a gente por enquanto Eu vou Eu não vou matar galinha Eu me recuso Eu vou dar uma matada aqui Eu não tenho 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 Tchau Tchau Eu não tenho